Música Chegou a hora da gente conhecer a agenda de eventos no Revista 53. Vamos começar com a sexta-feira, dia 12 de maio. Em Campo Bom, no Teatro do Sei, tem o espetáculo da Companhia de Dança Malma, às 8 da noite. Em Novo Hamburgo vai ter show acústico de Edu Decker no pub Prós e Verso, às 10 da noite. Em Monte Negro, no Gastropub, tem a apresentação do grupo The Billers. Sábado, dia 13, vai ter Vila Mix Festival 2017, edição Porto Alegre, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E no Pier 2, em Montenegro, tem show de Rodrigo Magrão. No Gastropub, tem especial The Beatles com William Ozzy. No domingo, dia 14, vai ter a apresentação do ramal 340 do grupo Coletivo Errática, no Teatro do Sesc, em Porto Alegre. Em Montenegro, na Estação da Cultura, das 3 da tarde às 7 da noite, tem o evento Um Dia de Domingo, com várias apresentações artísticas e show do non-conformity. No Pier 2, tem a apresentação de Cássio e Matheus. Oito. Espero que tenham gostado das dicas do nosso programa de hoje. Chegou ao fim. Eu quero te ver aqui, na nossa revista eletrônica. Se você tem alguma ideia ou sugestão, pode mandar um e-mail para nós. Ou ainda, se quiser rever uma de nossas matérias, é só acessar nosso canal no YouTube e Facebook. Nos vemos semana que vem. Só coisas boas. Tchau, tchau.